Olá, meu nome é Denis Reis e eu sou produtor de 343 Industries no BGS 2014 com o Inside Xbox Brasil. Ele vai contar para a gente alguns detalhes que eu vou perguntar, um pouco mais de bastidor, eu estou curioso. Denis, nós sabemos que muitas das características do jogo original foram construídas desde o começo, do fundo, como o som das armas. Como você decidiu fazer isso e como difícil foi fazer isso? Bem, nós decidimos fazer isso por olhar para todas as características mais importantes do jogo, como todos os assuntos de arte, todos os assuntos de audio, todos os assuntos que realmente definem o jogo da próxima geração para o Xbox One. E essas são as coisas que nós queríamos fazer e garantir que eles foram realizados para uma qualidade muito alta. E foi muito, muito difícil. Porque não só precisamos fazer todos os assuntos em um nível muito mais alto, mas também precisamos garantir que eles funcionam e performam muito, muito bem no Xbox One. Portanto, isso significou, desde um ponto técnico, garantir que o jogo se performasse em 60 frames por segundo, por exemplo, e com uma muito maior resolução. Então, sim, foi muito difícil e muito trabalho. E por quanto tempo você trabalhou nisso? Bem, por um ano. O jogo em si mesmo tem sido em design por um pouco tempo, mas nós tínhamos diversos parceiros trabalhando conosco. Então, Blur Studios fez todas as cinemáticas, que são completamente reforçadas e parecem ótimos, parecem incríveis. Além disso, nós tínhamos o Saber Interactive que trabalhou conosco em diferentes áreas, Ruffian Studios, United Front Games, muitos, muitos parceiros. Ok. Halo não é um jogo mais apenas, é um universo completo, um universo enorme. Então, quanto é difícil trabalhar em um franchise tão grande? Oh, é enorme. Tem tanto para o universo Halo, tem tanta história. E a franchise tem sido por tanto tempo que tem tantas expectativas. Cada jogo é sempre um jogo muito, muito alto e muito amado pelos fãs. E então, qualquer vez que você tenta fazer um jogo de remédio, ou até mesmo tomar jogos existentes e trazer eles para uma nova plataforma, tem muitas expectativas sobre como o jogo deveria jogar. E então, para nós, nós passamos muito tempo em garantir que todos os fãs ainda gostariam do jogo como é agora. A Halo fan base é gigante. Mas você tem uma nova geração de jogadores que não conhecem a franchise. Então, eu quero que vocês expliquem para eles, como é importante o Halo para o jogo industrial, e por que eles deveriam jogá-lo. Bom, primeiro de tudo, Halo tem uma história muito, muito rica. Então, se você apenas gosta de jogar videogames, e você quer se divertir com a história, Halo é uma ótima opção. É um jogo ótimo para ficar em amarelo, se tornar um herói, você é o Master Chief, salvar o mundo. Mas, junto com a história, tem muita brincadeira muito divertida. É muito divertido jogar todos os jogos. E com a coleção de Master Chief, você pode jogá-los todos juntos, todos em uma vez. Então, agora é o melhor momento, se tiver um bom momento, esse é o melhor jogo para entrar na franchise Halo. Você entendeu? Agora é o melhor momento. Se você não conhece, agora é a hora, meu filho. Esse jogo é incrível. O Insider Xbox continua da BGS.